Vou chamar agora, já que as duas estão aqui, são atacantes, gostam de gols, vamos chamar gols da Copa do Brasil. Essa semana a gente já teve os jogos de ida das quartas de final, então gols da Copa do Brasil pra você. Na Arena do Grêmio, o time da casa recebeu o Bahia. Everton Cebolinha, depois de brilhar pela seleção na Copa América, sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou pra fazer Grêmio 1 a 0. O empate veio no segundo tempo. Gilberto aproveitou a falha da defesa adversária para aparecer livre na segunda trave e completar para o gol. Final, Grêmio 1, Bahia também 1. Na estreia do técnico Jorge Jesus, o Flamengo foi até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense, que saiu na frente com Léo Pereira bem posicionado, aproveitando a cobrança de escanteio. Após o lateral, Gabigol tocou por cima do goleiro Santos pra deixar tudo igual. Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Jogando em casa, o Palmeiras conquistou a vitória por 1 a 0 diante do Inter, com um gol de Zé Rafael de cabeça, aproveitando o cruzamento de Bruno Henrique. No clássico do Mineirão, o Cruzeiro atropelou o Atlético. Pedro Rocha fez o primeiro, acertando um lindo chute de fora da área no ângulo do goleiro. Pedro Rocha brilhou novamente no segundo gol. Ele fez grande jogada individual e passou para Thiago Neves, sozinho, tocar pro gol vazio. 2 a 0. Robinho foi bloqueado pela defesa no primeiro chute, mas na segunda tentativa fez mais um. Final, Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 0. Barulho. 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 Barulho.